O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, recebemos uma informação de que o departamento de trânsito, olha só, atuou em relação aos caminhões que passam na estrada Marta Maria de Jesus e olha só, estão conduzindo ali os caminhões e foram atuados né, tomaram multas os caminhões pesados que não podem passar aqui pelo centro da cidade. Observem, os caminhões tiveram que recuar, voltaram e o departamento de trânsito vai fazer com que eles vá pela estrada da Laranjeira. O departamento aguardando. E aí, vai pela estrada da Laranjeira? É? Os caras não deixaram passar aí não? Não deixou não né? É pra onde essa áfrica? É o consórcio construtor? É a captação da água né? Pode crer. Vai ter que ir lá pela Laranjeira né? É, pode crer. Por aqui eles não deixam mesmo. Falou. Falou um abraço. O bagulho tá pesado hein mano? Olha o pneu. Você é louco? Olha o pneuzão. O bagulho tá carregado até a boca. Você é louco? Olha само. Você é louco? O bagulho tá pesado. O bagulho tá pesado. O bagulho tá pesado. Quando nunca tensão eu? Seculpa, não nunca excessive foi uma coisa que já conheceu. Obrigado. Olha o bagulho tá pesado. O bagulho tá pesado vindo todaitarian Terra por aí.